Quanta saudade de um berrão de replicando Amadrinhando uma boiada no estradão Ver a poeira formar nuvem no espaço Sentir cansaço do troteiro de um vagão Sentir o gosto da comida boiadeira A costumeira, a carne seca, no feijão Levar a vida sem paredes, sem velhado Tocando o gado nas estradas do sertão A despedida é uma cabocla na janela Coisa tão bela como a flor do amanhecer Lá bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para te ver Tingir a roupa com poeira da estrada Lá na pousada ouvir o gado remoer Armar as reis nos estrelos de um galpão A escuridão se balançar o adolescê Fui boiadeiro por gostar da profissão O estradão foi o meu mundo colorido Com tanta viagem, uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecer Sem coletiva, sem berrante, sem boiada Por uma estrada solitária, agora eu sei Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Eibu Eibu Parque o berrante goiadeiro Eibu 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 Eibu